Fala galera, top beleza, bem vindo a mais um vídeo de PES 2018, bem vindo a mais um desafio online galera, é o desafio por pontos galera, temos até 3 jogos aí pra acumular 4 pontos né, uma vitória e um empate, a gente já é campeão, só que estamos aí já com uma derrota aí de 3x1 pro São Paulino Maico mano, nosso inscrito aí, grande Maico, não deu chance nenhuma pra nós mano, foi 3 gols do Cavani, Head 3, por isso eu apelei mano com esses 3 gols dele, tá certo que o gol do Cavani teve um que foi certinho lá, mas eu barrei o DG mano, barrei o DG, coloquei o DG no banco e a gente vai de Donnarumma mano, porque teve uns chutes lá que, eu vou te contar mano, foi em cima assim e o DG aceitava, mas o grande Maico aí joga muito, grande salve pra você aí Maico, tamo junto cara, Maico né, Maico com C.O. beleza? E o Thiago, a mudança que é o Thiago, vamos trazer o Moços de Morango aqui, o Thiago tá sem contrato, vai o Hamsik no lugar dele e tem aí o Pianich né, de reserva. Então é isso aí galera, vamos lá buscar o adversário, a gente não pode em hipótese nenhuma perder, temos que vencer pra ir pro terceiro jogo. Beleza galera, achamos aí o adversário aqui, é o Elton, Elton, com um monte de N, Elton, tá aí mano ó, estamos com 2 derrotas consecutivas, 1 derrota na divisões e 1 aqui pro Maico né, e ele tá com 3 vitórias aí consecutivas, é 4 vitórias consecutivas, não sei, tem o mesmo time que o nosso aí, o W11 aí, tá o mesmo time nosso, ele editou o time em cima do nosso mesmo clube lá que a gente escolheu né, sem bugs, tá aí W11, 718 pontos, 273 vitórias, 80 empates, 207 derrotas mano, tem mais, muito mais vitória né, do que derrota, vamos colocar esse uniforme branco dele, não, esse verde não, peraí, vamos com esse verde mesmo, esse verde mesmo e deixa ele ir com o branco, beleza, o W11 com o branco e a gente com esse verde cana aí, beleza, então vamos lá, a 718 tá tudo ok, menos o Kulibali aqui, que vai dar vaga aqui pro Javier Martinez, vamos colocar o Javier Martinez de lá no lugar do Marquinhos, vamos, aí tá tudo beleza aqui, é isso aí galera, é esse time, Donnarumas tá tunadão aí pra cima, e o nosso banco Morata e Moços tá, beleza, o time dele vem com Ederson, Pepe, Manolas, Felipe Luiz, Nelson Semedo, Luiz Gustavo, Vidal, Naigolan, Coutinho, Douglas Costa e Manzo Titi, e vamos lá pra partida galera, beleza galera, estamos aí no estádio Rose Park Stadium, para W11 Graziano Game, e o Maiko me perguntou aí se eu tava gravando a primeira partida, né, eu falei pra ele que era a primeira partida do dia, é, por isso que eu tô gravando essa aqui, porque essa partida sim, ela é a decisiva, porque se a gente perder, já era, e se a gente ganhar, a gente vai pro terceiro jogo aí, dependendo só de um empate pra ser campeão, né galera, então vamos lá, rolou a bola, o grande salve pro Maiko aí, joga muito, lá vem Manzo Kiti! E é o gol do W11, Manzo Kiti já abre o placar, mano, aos 3 minutos de jogo, ai papai, mano, vamos lá, mano, vamos lá, vamos tentar pelo menos um empate aí, pra gente buscar, quem sabe aí, uma vitória aí no último jogo, cara, a gente precisa de um empate ou de uma vitória nesse jogo aqui, o contrário não tem como não, mano, vamos lá, Beleirinho, Beleirinho, bela jogada, da Beleirinho, saiu com bola e tudo, mano, galera, se gostar do vídeo, já deixa o like, se inscreve se não for inscrito, estamos aí frenéticos, rumo a 7K, mano, tamo junto sempre aí, valeu mesmo pelo feedback, né, de vocês sempre, lá vem Vidal, pode ser o segundo gol, Donnarumma, Donnarumma opera o milagre, mano, Donnarumma já opera o milagre aqui, sai jogando com o Roy, sai errado ali, é, mano, vamos ficar esperto com o cara aí, que ele joga muito, mano, ele vem de 3 ou é 4 vitórias consecutivas, a gente não tá muito bem nas pernas, sempre tem assim, aqueles altos e baixos, né, mano, tem, tem hora que o time tá fluindo, beleza, quando pensa que não, do nada, dá um apagão aí, mas é isso aí, mano, vamos lá pro jogo, vamos pro jogo, vamos pro jogo, olha a bola pra Lewandowski, tira o goleiro de qualquer maneira e não sobra pra ninguém, não sobra pra ninguém, aí, beleza, lateral pra gente, galera, 1x0 com 3 minutos, ah, já, coração, mano, ultimamente é cada jogo sofrido aí no canal que eu vou te contar, vamos lá, Vidal, Vidal, belo drible de Vidal, Vidal já lançou o Alexandre, Alexandre pra Lewandowski na área, Lewandowski cabeçou ela, mas pai, foi muito, 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 muito pra fora, mano, muito pra fora, e o goleiro dele ali só acompanhou, olha o Manzo Kic, ganhou, não, ganhou no alto, a bola aqui com o Alexandre, Alexandre quase errou o passe, Coutinho, que agora é do Barcelona, grande, Coutinho, saiu com bola e tudo, ai, mano, secou, coelhinho, matou no peito, se antecipou o lateral ali, mas não ganhou, mano, Manzo Kic, lá vem o time dele, Naigolan, o time dele é o branco, galera, é o time de branco, é porque ele tá usando aí, no caso, ele editou o time, né, em cima do mesmo time que a gente, por isso que eu tô vendo o meu uniforme aí com ele, mas ele tá com outro uniforme lá, aí ele tá vendo outro uniforme, né, olha o Lewandowski, espalma o goleiro e ninguém ali na sobra, mano, 16 minutos, 1x0 pra ele, lá vem Douglas Costa, Douglas Costa, o time dele é muito bom também, boa, coelhinho, coelhinho pra Lewandowski, Lewandowski, bolão pra Reus, experimenta Reus, bom drible, Reus, olha o Lewandowski na área, faz Lewandowski, o Lewandowski cabeceou na mão do goleiro, mano, na mão do goleiro aí, não, o que que foi? Falta do Vidal na bola no alto, mano, olha só, mano, olha aí, deixa eu tirar esse fio aqui, esse fio aqui pra trás, aí, beleza, vamos puxar aqui a zaga, opa, seu juiz, ninguém impedido, a bola aqui sobra pro Donnarumma aqui, tranquilo, pra tentar repor a bola, boa Donnarumma, repôs aqui pro Alexandro, Alexandro, vamos lá, vamos lá, Coutinho, Coutinho, vamos, ninguém pra ajudar o Coutinho, aí, não, mano, a bora, o lançamento era pro Alexandro, só que o Alexandro não passou a bola, foi lá pro Lewandowski, mas o time tá, não tá se encontrando, mano, o time tá se encontrando, lá vem o Coutinho, ele tem Coutinho também, Manzukit travada na hora certa aqui, mano, pelo Bellerin, pelo Bellerin, o Alexandro fazendo cagada aqui, perdeu a bola pra Manzukit, Manzukit limpou o Vidal, boa, tranquilo, calma, calma, boa, Hamsik, sai jogando ali nos pés do Royce, Royce pra Lewandowski, Lewandowski pra Royce de novo, vamos, Royce, boa, belo drible, belo drible, só que não tem ninguém na área, ninguém na área, a gente vai ter que voltar essa bola aqui, ninguém na área, boa, Hamsik, pra Royce, Royce tentou ali, mano, pô, os cara tá longe, mano, os cara tá longe pra receber bola aqui, lá vem contra-ataque, mano, lá vem Felipe Coutinho, Felipe Coutinho agora do lado do time dele, bola pra área, Donnarumma, faz uma ponte ali bacana, já sai ligando ali com Coutinho, Coutinho, pra Coelhinho, Coelhinho, já sai jogando ali com Coutinho, vamos Lewandowski, vamos Lewandowski, vamos Lewandowski, ganha essa bola aí Lewandowski, não ganhou, mano, olha lá, sai tranquilo aqui com ela, lateral, e eu apertei pausa aqui sem querer, vamos voltar aqui, beleza, lateral, vamos marcar aqui a saída de bola dele, grande Vidal também, ele tem o Vidal, aí Douglas Costa, lá vem o Douglas Costa, em cima do Coelhinho, boa Coelhinho, o Coelhinho arrochou, aí Coutinho, Coutinho pra Royce, Royce, vamos Royce, vamos Royce, só mais você Royce, só mais você Royce, passou de dois, driblou pro lado errado, olha o Royce, ponte a era ali de Ederson, Ederson Moraes, sai jogando ali com Douglas Costa, Manzokic, Luiz Gustavo, boa antecipação ali do Alexandro, ah mano, errou o passo mano, Naigolan, olha a bola aí, fi, aí boa, Vidal, Vidal, recua aqui pra Donnarumma, vamos começar de novo do zero, 39 minutos, 1x0 pro W11, aí, é o time do Elton, time do Elton, bola lançada ali, pra Lewandowski, Lewandowski tem que estar na área pai, tem que estar, é na área, sai daqui, olha lá onde ele tá mano, Lewandowski, vamos lá, Beleirinho, Beleirinho com Royce, o Lewandowski não sai daqui, boa jogada, com a Hamsik, Hamsik, tenta o lançamento, pra Lewandowski, passa direto, e a bola vai sobrar aqui com o Alexandro, boa o Alexandro, vamos lá, mais uma bola pra área, mais uma bola pra área, não acha ninguém, Coelhinho tentou de novo dentro da área, lá não deu certo, e o time dele sai jogando, 44 minutos, já vai acabar, Hamsik, perdeu a bola, Hamsik recupera de novo, vamos Hamsik, lançou pra Lewandowski, tá lá dentro, Lewandowski, é o nome da fera, e empata Lewandowski, bela jogada ali do Hamsik, valeu Hamsik, joga muito também, o garoto do cabelo invocado aí, Moicano, lançamento pro Lewandowski, pra empatar no finalzinho do primeiro tempo, pra gente voltar com tudo aí, no segundo tempo galera, vamos lá mano, eu acredito, eu acredito nessa vitória, a gente precisa da vitória, pra ir pro terceiro jogo, valendo os 4 pontos galera, fazer 3 pontos agora, pra ficar, só dependendo de um ponto, de um empate aí, na próxima partida, o Maiko aí, atrapalhou um pouco aí, a nossa caminhada, mas faz parte mano, perder faz parte, e é isso aí mano, e os nossos inscritos, mano, eu sempre falo, são tudo viciados, nossos inscritos, são tudo viciados, eles me seguem, por pena mano, beleza galera, vai rolar a bola aqui, pra 1x1, vamos lá, rolou a bola, rolou a bola, vamos lá, tentar buscar vitória mano, pra sonharmos aí, no terceiro jogo, pelo menos com um empate aí, e, vamos ver se a gente consegue, trazer aí mano, infelizmente, eu tô gravando aqui galera, numa terça-feira, olha a bola, Lewandowski, defesa do Ederson, duas vezes, Ederson, ah, caracas mano, vamos lá, Alexandro, Alexandro, olha o Alexandro, tentou a jogada ali, pro Modric, não deu certo, como eu tô gravando, na terça-feira aqui galera, eu vou, provavelmente, esse vídeo vai sair aí, eu vou tentar jogar ainda, na terça-noite, mas provavelmente vai sair na quarta, e, vamos lá, bola pra área, para Lewandowski, defesaça do Ederson, de novo, putz grila mano, o Ederson tá fazendo milagre, então, a gente tem que ganhar aqui galera, pra ir pro terceiro jogo, pra trazer antes, porque quinta-feira, tem vídeo de atualização semanal já né, e, a gente tem que correr, antes de acabar a campanha aí, então, a gente tem que ser campeão aqui, nessa, nesse desafio online, pelo menos de primeira né, ganhando essa, se ganhar a última aí, pra gente trazer pro canal, porque, se ficar pra depois, provavelmente, não vai dar tempo cara, porque quinta-feira já vira, já é outra campanha aí, e não dá pra gente trazer o desafio online galera, porque eu tô trazendo hoje, porque eu tô de folga aqui, eu tô trabalhando freneticamente mano, eu tô desde, sábado passado, trabalhando direto, agora que eu, agora que eu tô, tendo a minha primeira folga, em, 2018 mano, acredita, trabalhando muito mano, se fosse depender do YouTube, era show demais, mas, ainda não, ainda tá longe, ainda tá longe, ainda tá longe, desses caras aí, que tem, ganha, tem 3 milhões de inscritos aí, quem sabe né galera, a gente chega um dia aí, fica só dependente do YouTube, olha a bola, pra Lewandowski, perdeu a bola ali, fica só dependendo do YouTube hein galera, gravando vídeo pra vocês, ia ser show demais mano, trabalho dos sonhos aí, vamos lá, lá vem, lá vem o Mertens, lá vem o Mertens, cortou dois zagueiros meu, cortou dois zagueiros meu, golaço de Mertens, que golaço mano, do Elton, cê é louco mano, nunca que eu ia pensar, que o Mertens ia acertar um chute desse aí, no gol do Donnarumma, ai meu pai do céu, vira que vira, vira que vira, olha lá mano, a jogada, até ele vai curtir o replay também, eu vou curtir também, olha lá, pancada no ângulo do Donnarumma, sem chances pro Donnarumma, vira mano, vira o Elton, 2x1, ah já coração mano, vamos lá mano, agora é mais sofrimento, 2x1, Manzukic, Mertens, Mertens entrou com tudo hein, Mertens pra Felipe Coutinho, Felipe Coutinho pra Manzukic, Donnarumma, pera mais, mais um milagre mano, mais um milagre Donnarumma, pressão aqui, pressão, pressão, o time de branco não é a gente não mano, é eles, é ele aí, vamos lá Elton, é o time do Elton aí, o de branco mano, tá com o mesmo uniforme, mas o branco é ele, virou, boa, boa Felipe Coutinho, pra Lewandowski, vamos Lewandowski, eu sou mais você Lewandowski, Lewandowski, tá sozinho, não tem muita velocidade, bate, opa, opa, seu juiz, ladrão, mano, caraca mano, o cara já não tem velocidade, o Elton ainda dá um carrinho no cara, é muita sacanagem, vamos lá Lewandowski, fez o cortar luz, não deu certo, brincadeira mano, esse carrinho assassina, e o juiz não faz nada, não expulsa o cara, não dá falta, olha a bola pra, olha a bola pra Mazzucchi, Donnarumma, mais uma defesaça, ah mano, pô velho, o juiz aí sacaneou, 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 falta clara aí, pra expulsão aí, o último homem, boa, tirou dali, a bola sobra ali, pra Nelson Semedo, Felipe Coutinho, afasta, boa, deu bafa, Bellerim, Lewandowski, Lewandowski, eu vou ter que mudar já já mano, Lewandowski tá morto, Bellerim, e a bola vai sair, vamos lá, tirar o Lewandowski, porque o Lewandowski agora tá morto, e, vamos ver aqui, se a gente coloca o, Moços de Moranga, ou só o Moratinha mesmo, vamos lá, só o Morata, o Leo Reus aqui, pro Moços, beleza, Ramsic aqui também, vamos colocar o Pianich aqui, né, vamos colocar o Pianich, ou o Matic, Pianich mesmo, vamos colocar o Pianich, vamos lá, Pianich em lugar de Ramsic, beleza, é isso aí, vamos lá, pra partida, vamos lá mano, vamos lá, vamos lá, a gente precisa, desse, empate mano, se vier o empate tá beleza, se vier o empate tá beleza, a gente tenta aí, a vitória aí, na última partida, a gente vai com tudo, beleza, e ele pausou aí, beleza, voltamos aí do pause aí, vamos lá, vamos lá, boa, Moços, com o Bellerin, tabelinha, com o Moços, vamos lá, Moços, Filipe Coutinho, Filipe Coutinho, com o Mano, Naigolan, errou o passo pro Naigolan, bolão, passou, passou pra Morata, calma Morata, calma Morata, não ligou o goleiro não, tá lá dentro, Moratinho é o nome dele, mano, Moratinho, vira que vira, era o gol que a gente precisava, mano, era o gol que a gente precisava, Moratinho empata, mano, Moratinho empata, 80 minutos, ainda dá tempo da gente ir pra cima, quem sabe aí tentar uma virada milagrosa, mano, milagrosa, ia ser show de bola, Mito Morata, mano, sempre ele, sempre ele, Moratinho deixando a sua marca, mano, vamos lá, lá vem o time dele, lá vem, eita, mano, não vamos deixar espaço aí não, tira a bola daí, boa, calma Alexandre, calma, Donnarumma, aí Donnarumma sai jogando com o Marquinhos, não, ai caracas mano, olha o que que eu fiz galera, aos 84 fazer isso aí, cara, bora, ganha moço, ganha moço, ah mano, só com a bola aí, ô Marquinhos, ô Marquinhos, que entregada boa, Marquinhos, que entregada boa, tava tudo tão tranquilo, cara, Donnarumma saiu jogando com o Volta, você, você faz a cagada dessa, boa, olha o corte, corta a luz do Morata, não deu certo, o zagueiro antecipou ali, o Nelson Semedo, joga muito o Nelson Semedo aí, boa Vidal, vamos lá Vidal, vamos lá, dá tempo ainda, 88 mano, Morata, não deu certo a tabelinha, mano, com o Morata, lá vem o time dele, contra-ataque, aí ganha Alexandre, bobo Alexandre, Modric, Pianic, Pianic, corta a luz do Morata, de novo, quase, a gente rouba a bola, mano, 91, acabou, galera, acabou, 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 não deu, não deu, é isso aí, é isso aí, não deu, tá aí, gol dele aí, no contrapé aí, vamos do kit, é isso aí galera, infelizmente a gente se despede aí, do desafio online, a gente precisava pelo menos do empate, mas, não veio cara, não veio, não veio, não veio no empate, nem a vitória, veio a derrota, mas, faz parte galera, faz parte aqui, não é só vitória não, agora, a gente saiu de uma sequência aí, né galera, a gente saiu de uma sequência aí, porque a gente estava ganhando todos os desafios online aí, de primeira, né, e, mas infelizmente, essa não deu certo, porque, é, só tem mais uma partida, né, o máximo que a gente pode chegar aí, é a três pontos, galera, então, já estou eliminado galera, agora, eu não sei se vai dar tempo da gente trazer, antes de acabar a campanha, olha o gol do Moratinha aí mano, ah, nem mano, o gol do Moratinha empate aí, o cara entrou, deu aquela moral pra gente, é o Marquinhos, faz essa cagada aí, olha a cagada aí, Donnarumma, bola pra Marquinhos ali, era só pra proteger, perdeu a bola ali pro Coutinho, o Coutinho escorou pro Martens, é isso aí galera, vamos lá pro menu principal, é isso aí mano, nem só de vitória viverás, o homem, tamo junto galera, ai, ai, vamos lá ver, quem subiu, não subiu ninguém, é isso aí, caímos 10 pontos, 760 pontos, ele foi pra 727, valeu Elton, só que eu, vacilei mano, vacilei, mas o goleiro também, o Ederson pegou pra caramba, aquelas bolas do Lewandowski lá, é isso aí mano, tá aí o goleiro, infelizmente, não deu galera, não deu, mas é isso aí, perdemos a primeira pro Michael aí, nosso inscrito aí, e agora de 3x2 pro W11, mas é isso aí, vamos alegrar a vida com o Ball Open aí, quem sabe ver uma bola preta, uma bola dourada top aí, vamos lá pro Ball Open, beleza, já estamos aqui no menu principal do Ball Open, não tem empresário especial, são melhores empresários, e eu quero atacante mano, eu quero atacante, porque eu tô só, até então eu tô assim, sempre revezando só com o Lewandowski, o Morata né, então preciso de mais um CA aí, quem sabe aí bola preta, vamos ver quem é que vem, bola prata mano, bola prata, os caras tão tirando bola preta aí, nesse melhores empresário aí, a rodo mano, tá louco, tão tirando Neymar, Messi e companhia aí, é o cocô, grande cocô mano, grande cocô, foi o que o Marquinhos fez hoje, e é isso aí mano, ganhamos o empresário especial aí, vamos aí pra mais uma bola aí, pra gente tá se despedindo, nós estamos pagando com moeda, ganhamos 670 moeda, mas eu não vou gastar muito não, vou deixar aí, vamos lá pra nossa última bola, e é bola dourada mano, bola dourada, vamos ver se faz aquela graça, não fez, matou no peito, quem aí, Mbappé mano, aí sim, que bom open top mano, chupa galera, Mbappé mano, aí mano, vindo pra alegrar o vídeo aí um pouquinho, grande Mbappé, bom open top galera, carimbo de bala open top, Mbappé evolução extraordinária mano, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado o vídeo, deixa o like, falou, start twerking like molly, twerking like molly, Tchau,